Eu tenho inveja dela. Se eu tivesse essa oportunidade de fugir desse jeito, eu também fugiria. Engraçado que eu acho que eu entendo. A Maria nunca foi dessas de se conformar com a ideia de viver com uma morta. Como eu, como o João. Não. A Maria sempre foi luz. Eu acho que eu sempre tive inveja dela. Filha da puta. Eu só queria que ela pudesse voltar mais uma vez, sabe? Eu pedi pra ela me levar daqui. Por que ela não me falou nada? Ela tá viva. Eu sei disso. A Maria não é das que morrem fácil. A gente ficava assistindo televisão até tarde. Teve um dia que a gente até comprou um jogo de facas. Essas de anúncio, sabe? Um cartão de crédito do João. Olha, as facas pareciam ser boas. Eu fico olhando um por um, sabe? Os rostos das pessoas. Parece que ela vai aparecer a qualquer momento. Que eu vou gritar, que ela vai levantar os braços e vai sorrir. Pra mim, vai me abraçar. Bem forte, sabe? Eu acho que eu tô enlouquecendo. Que eu vou para uma hospícia. Semana passada eu fiquei sentado na areia da praia esperando a Maria sair do mar. Ela adorava o mar. Eu fiquei lá até o amanhecer. Eu fiquei até o amanhecer e... E nada. Eu acho que eu poderia ter evitado tudo isso, sabe? Se eu tivesse segurado ela aquela noite, talvez a mamãe tivesse ficado com a gente e não tivesse ido embora ela, pelo menos. Teria sido tudo tão diferente. Eu queria ser muito diferente de mim. Outra pessoa. Bem diferente. É foda viver aqui. É foda. Mas foda ainda é escolher ficar e viver procurando. É muito foda. É 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 foda.